E aí gente, tudo beleza? Giovanna aqui. E aí fia, o que a gente vai armar hoje? Câmara fria. Ai, 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 mini né? Mais um pepino pro nosso rabo? Não é pepino. Vai dar bom? Vai. Então beleza, vamos lá em Londrina agora buscar. Já já eu continuo o vídeo pra vocês verem. Hoje eu tô aqui na VR, Convenência de Bebidas Distribuidora, aqui em Londrina. Apareceu uma oportunidade de compra de um equipamento pra gente lá na loja que a gente comprou agora, lá de baixo. E eu vim aqui conferir, aqui o Alexandre, como vocês já conhecem, né? TikTok, como vocês já viram. Isso, tem um vídeo no canal do TikTok do Alexandre, quando ele começou, né Alexandre? Mas o distribuidor tá bem diferente hoje em dia, né? Com certeza, sempre progredindo e aumentando os produtos, maquinário, né? Pra tá evoluindo, pra tá atendendo bem o cliente. É, isso aí. Aqui o dono da distribuidora, como que é seu nome mesmo que eu esqueci? Alisson. Alisson. O Alisson, ele tá vendendo essa... É mini câmera fria? É, mais ou menos isso, né? É. Ele tá vendendo esse equipamento aqui, ó. Você tava pedindo quanto? Quanto você começou a anunciar? Quatro e meio. Quatro e meio. Ele tava pedindo quatro e meio, só que como ele montou aquela bonitona ali, aquela branca ali, recentemente, ele tá precisando de espaço. O que você vai usar aqui? Vou usar pra ir pro produto. Vai pro produto e ele tá tentando vender, ninguém tá querendo e a gente vai levar esse troço aqui embora. Eu dei uma olhada nela, ele falou que trocou recentemente o motor... Oito meses? Um pouco antes. Um pouco antes. Novecentos pau. E aquilo, né? A vida é feita de oportunidades. O Alexandre... Ele ofereceu pro Alexandre, o Alexandre falou pra mim... A gente pegou lá o... O rapazinho do frete de Viporão, inclusive, quem for de Viporão precisar de frete, ó. Rapaz, cobra muito baratinho. Olha lá, ó. Frete. Nove, 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 zero, sete, vinte e seis, doze. Hã? Tá passando o contato errado. Vinte, ó. Nove, 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 zero, sete, vinte e seis, dezesseis. Isso. Então, como eu falo pra vocês, isso aqui eu acho que vai dar certinho lá. Porque lá a gente só tem o quê? Um freezer, né? Uma tampa. Aquela expositora, as quatro portas. E mais o quê que a gente tem lá? Uma cervejeira da Ambev e uma geladeira normal. Então, eu acredito que isso aqui vai dar certinho pra gente. A gente vai pagar dois mil e quatrocentos reais, tá? Dois mil e quatrocentos reais. E ele vai fazer pra gente no cartão em quatro vezes, graças a Deus. E também, a gente vai pagar cem reais pro rapaz do frete, né? Então, vai sair tudo dois mil e quinhentos. Uma água, dois reais que ele pagou pra mim, ó. Uma água. Eu tenho que pagar uma água pro Alexandre. Ô. Não, Alexandre. Obrigado, velho. Bate aqui. Não, não. O Alexandre, esse é o lado da TikTok. Você fechou lá, seu filho, que foi lá? Segunda, terceira geladeira que eu ajudo, apoio ele, comprar os parceiros dele que tá começando agora, porque a gente sabe que pra gente é difícil, né? Então, tem que ser na base da parceria aí e um ajudando o outro, né? Verdade. Ele saiu lá da loja dele pra vir aqui em outro lado da cidade, praticamente, né, Alexandre? Não é tão longe assim, mas é longe. É, não é muito longe. É o tempo, né? Eu já tô cansado, porque eu tô olhando ela, é muito pesado, já tô cansado. Já pegou a água. Tomando uma água pra hidratar aqui pro seu peso, né? Esse cara, velho. Enfim. Então, a gente vai pegar agora, vamos botar a bichona em cima da... Da combosa. Vamos ver se a combosa aguenta. E lá em Biporã eu mostro pra vocês como que ficou, beleza? Lá na distribuidora. E vamos que vamos. R$2.500,00. É um freezer, hoje em dia, usado. Daquele conto que eu vivo falando pra vocês, duas tampas, que eu acho top. R$2.500,00. Então, eu acho que esse equipamento vai ser muito melhor. Vamos lá, então. Já eu volto. Aí, ó. R$2.410,00, que eu peguei três águas, né? Parcelado em quatro vezes. Mano, obrigado, hein? Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Ó, tamo quase chegando ali no estabelecimento pra descarregar a geladeira. Ó a bichona aqui em cima, ó. Pensa num trabalho pra colocar esse negócio pra ali em cima. Agora vamos ver se a gente consegue descarregar na unha mesmo. O Mané falou que vai tá ali pra descarregar. Ajuda a nós. O Mané é forte, hein, meu? O Mané é vixe-maria. Vamos ver. Cadê ele? Vamos ver se ele tá aqui mesmo, que ele é palhaço. O carrinho dele tá ali, ó. Chegando, tamo chegando. Chegamos. Cadê o Mané? Ô, louco, meu. Tá bebendo líquido já, meu? Quer fazer o frete? Ô, louco. O toldinho ficou bom, meu. Ó. Colocamos um toldinho aqui hoje. O que que aconteceu? Aqui bate muito sol. E chegou um rapaz aí e falou assim pra gente. Ô, tem um toldinho. Vocês não querem comprar, não? Quentão. Achou barato, Mané? Toldinho por Quentão? Você achou barato, meu? Baratíssimo, meu. Quantos que é um toldinho pra gente fazer, será? Já pedi pra tua mãe dar uma brama pra gente beber aí, ué. Aí, ele cobrou mais 150 pra instalar. Ficou chique show. Chique show. E o CIS, tá dando conta de trabalho aí? Gostou. Gostou? Ah, o meu e a favorada aqui, né? Não tá sabendo os preços? Que boa. E o Cê, bonecão? Ajudou? Hum, então legal. É legal. Agora, né, vai descarregar o monstro. Olha o tamanho dessa geladeira, filho. Pode vir mais, pode vir mais pra cá. Pode vir mais meio frio. O negócio é pesado, hein? O negócio tá mais meio frio. Tomara que não consiga descarregar na unha, porque... Mas eu acho que aqui dá pra gente pegar e colocar uma coberta e deitando ela, né? Por ali tombando, né, Mané? Você acha que dá pra gente descarregar legal? Dá pra descarregar legal. Na mão mesmo, meu? Na mão mesmo. Você viu que os vidinhos que o Mané aparece, o povo tá curtindo legal? Tão falando assim, Mané é um carinha bom, meu. Esse é bom, hein? Legal. Parceiro, meu. Falei com ele e já veio aqui ajudar a gente. Então, beleza. A hora que a gente tiver descarregado, se a gente conseguir, eu volto. Bom, colocamos o Tribufu pra dentro. Tá aqui o parceiro meu. Era dele a distribuidora, né, Mané? Brigadão. Fizemos um negócio bom. Liguei pra ele. Na hora ele veio ajudar nós já. Em quantos que a gente tava, Mané? Mais ou menos, pra descarregar a geladeira? Ah, uns oito, né? Pesado ou nem? Cara, parece que umas coisas é por Deus. A gente colocou a geladeira aqui, ó. Ela tem o motor em cima, né? Aqui em cima. Mas vocês imaginam, como que passou rente, rente. A hora que a gente começou a colocar aqui a geladeira, falamos, não, não vai passar, não vai passar, não vai passar. Pois passou. Certinho, certinho, certinho. Vamos ver aqui dentro como que ficou, então? Tirei a churrasqueira dali, né? Essa churrasqueira aqui, você falou que quando vocês compram umas caixas de litrinho, os caras mandaram junto, né? Massa, véi. Vou ver se eu vendo essa churrasqueira, nem foi um senhão, véi. Se você for de Biporão região e quiser essa churrasqueira aqui, ó. Zerada, mano. Senhão, se você quiser, manda mensagem aí, tá? Coloquei a placa deles que eles usavam ali mais pra frente. Eu vou ver de tirar a lona e fazer um outro nome aqui, tá? Mais pra frente vocês vão ver certinho. Aqui, ó. Eu tava pensando em colocá-la aqui, só que como o povo já tava aqui, a gente colocou ela lá, ó. Olha como que ficou. Inclusive, eu tenho que ligar ainda, né? A geladeira aqui da Umbev. Enfim. Arrastei o freezer pra cá. E ó, a bichona aqui, véi. Só que eu não consigo ligar ela, ó. Por quê? Porque o negocinho dela aqui é curto. E ela é 220, tá? E ela não chega aqui, ó. Aqui é 220 também, ó. No vermelho é 220, aqui é 110. O que que eu vou ter que fazer? Amanhã, pegar uma extensão e colocar pra alcançar. Mas vai ficar top. Ó o tanto de coisa que cabe, mano. Olha isso aqui. Ó. Ó, os canos aqui, véi. Mano, cabe muita coisa. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui o freezer. Esse freezer aqui, ó. O que que acontece? Como tá com cerveja. E vocês sabem, né? A distribuidora precisa de gelo. Então o que que a gente vai fazer? Vamos deixar essa daqui. Só pra fardo de cerveja. Certo? Esse aqui, só pra gelo. Vou regular ele pra gelo. Essa aqui, essa geladeira. Só refrigerante. Nossa! Será que esse Nato Nobles tá bom, mano? Tá? Pega! Olha isso aqui. Enfim. Só pra refri, né? E o que que eu tô pensando? Como que eu vi que aqui tem uma saída muito alta de litrinho. Eu vou encher aqui de litrinho, cara. Eu vou encher aqui de litrinho. Eu vou deixar os litrinhos soltos aqui nessa grade. Certo? Aqui também. Olha aqui o litrinho. Será que tá bom ou não? Aqui também, do jeito que tá aqui. E aqui embaixo, eu vou arrancar tudo isso aqui que tá aqui. E vou colocar as grades. Uma em cima da outra, assim, ó. Certinho. Pra... Vamos supor. A pessoa que quer o litrinho na caixinha. Já cata aqui. Entendeu? A pessoa que quer o litrinho solto. Já cata daqui, ó. Então é isso. Graças a Deus, eu acredito que agora sim, a gente ia precisar de equipamento mais cedo ou mais tarde, porque só a geladeira da Ambev, o freezer da Ambev. Essa daqui é pra expor. Ela gela, mas não gela de acordo. Não é aquela coisa que gela. Minha nossa senhora, vou tomar uma cerveja rebentando. Até então que tem refrigerante, energético, suco. Enfim, cerveja. Tá gelado? Tá. Dá pra tomar? Dá pra tomar. Tá rebentando? Não. Então essa daqui, qual que é o intuito dela? Vender. Essa daqui é expositora. Por isso que eu falo pra vocês. Às vezes tem gente que fala assim, ah, eu compro uma expositora cervejeira ou refrigerador. Mano, compra refrigerador. Por quê? Porque o refrigerador, você consegue colocar tudo que você tem pra expor. Por exemplo, refrigerante, energético, todinho, suco, refrigerante, cerveja, e não congela. Agora, se você compra cervejeira expositora, a cerveja vai ficar trincando, top. Só que se você colocar um Guaraná, um desse daqui, ou tudo essas coisas aqui, vai congelar. Vai ter uns que não vai congelar? Vai, mas um ou outro vai congelar, tá? Então, essa daqui é a que vende, é a que expõe. Então ela sempre vai estar cheia. Expondo os produtos que a gente tem gelado lá, naquele equipamento. Só que isso aqui, ela ia ajudar bastante também, pra colocar, por exemplo, as coisas da Ambev que tem aqui. Tem uma coisinha ou outra de Heineken aqui, mas é porque não tem como pôr lá na outra. Mas, como vocês sabem, eu não gosto de trabalhar com invasão. Não gosto. Se é da Ambev, eu gosto de colocar só coisas da Ambev. Lá na outra loja, vocês podem ver certinho. E aqui sim, aqui sim, que o negócio vai ser borrachada, vai ser doída. Aqui, eu preciso chumbar um trinco desse, que veio junto, só que no transporte, infelizmente, ele caiu, tá? Aqui dá uma boa limpada, uma boa limpada mesmo, e só alegria. A hora que eu fui buscar lá, vocês viram no vídeo, o negócio tava fumegando, tava top. E lembrando, isso aqui eu paguei, nesse equipamento, R$2.400,00, mais R$100,00 de frete. Ou seja, saiu R$2.500,00 tudo. Comenta aí embaixo o que vocês acham, se pagou barato ou não. Lembrando, que o assoalho o cara fez esse tempo atrás, e o motorzão tá zero, velho. Ele fez mais ou menos uns seis meses. Ele até mostrou o papel lá pra mim, lá. Enfim. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Lembrando, vai abrir a distribuidora? Precisa de... Tá perdido? Na descrição tem link do curso, que ainda não encerrou. Tem também duas opções de máquina de cartão que eu recomendo muito. Que uma é a PagSeguro, que o dinheiro cai na hora. E a outra é da Tom, né? Que o dinheiro não cai na hora, cai no dia seguinte. Porém, a taxa no débito é uma das menores taxas do mercado, se não a menor até então. Beleza? Eu acho que é 1.29 em algumas bandeiras, tá? No débito. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Quem se interessar na churrasqueira, senão, tá? Valeu e... Falou!